Mestre Runelord de Caracazo E a gente vai começar por ali Então ele tem essa forja, que a zona a gente já tem Rancores, e aqui também normal Unidades fortemente armadas com liderança segura Variadas máquinas de guerra mortíferas Clima adequado dele é selva Ouro de oramento para construções mais 50% Custo e ouro de oramento para criar runas Menos 50% Nível de herói recrutado mais 5 para ferreiros rúnicos Manutenção menos 25% para heróis ferreiros rúnicos Efeitos do senhor, dano perforante da arma Mais 3 para o exército Armadura mais 10 Recarga mais 15% para as unidades de Lança setas, lança rancores E balesteiros, então no começo O seu exército vai ser bastante forte por causa disso aqui Então a gente vai começar com uma unidade de barba longas De armas grandes Um quebra ferros e um lança rancores Então, vamo lá, sem enrolação Os daugias sofreram uma longa era De terror e perdas em que confrontaram Hordas de inimigos ansiosos por saquear O majestuoso legado que eles haviam erguido Hoje Toric front ferro aportou no perigoso No litoral da Lústria para reerguer esse passado de glórias Na mira dele estão as poderosas relíquias dos antepassados Artefatos roubados dos anões Que foram escondidos nesse continente Com o Damascron para guiá-lo Toric não desistirá até obter os preciosos Os tesouros que vão restaurar a prosperidade dos séculos de uno dos anões Dois 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 Stay out of my way, else they'll meet the mighty steel of my hammer. It seems a local clan has made their own here. Might be they know something about the ancient vaults that lie hidden in these strange mountains. This forsaken continent may be where the purpose of my journey is fulfilled. If the old texts speak true, a trove of ancient Dowie artifacts lays buried somewhere near, hidden amidst these strange, forgotten ruins of centuries past. This land could hold the key to restoring the proud legacy of our people. All, in the name of the King Cazador, I will earthen the lost relics of our ancestors and bring glory to the Dowie once again. Peraí, então... Bom, o Vortus tem bastante missões, né, que você pode fazer no começo, que dá bastante recompensas boas, então... É, compensa bastante seguir no Vortus as missões que o jogo te dá. Então, o primeiro passo aqui é conquistar e ocupar um povoado controlado pela seguinte facção. Clã Sarnentos. Nossos inimigos são inúmeros, e cada um deles é um obstáculo para a nossa glória. Capture o povoado deles que fica nas proximidades e demonstra o verdadeiro poder da bigorna da perdição. Então, tesouro mais mil, orajuramento mais cinco. Live de 24 horas, não dá, porque eu só posso fazer 14 horas de live. Então, já não posso nem fazer 24 horas de live, mesmo que eu fizesse. Eu já coloquei o ferrão que a gente começou ali no exército, então... Aqui... A gente tem essa ouro de começo, eu vou querer sim. E vamos começar atacando esses skis aqui, né, velho? Taxes e armazes! Tá, eu tenho uma runa que adiciona aqui... Explosivo... Pra artilharia, então vai pra essa aqui. E esse aqui, bônus contra a grande, eu vou colocar pra barba longa. Eu podia resolver, aparentemente eu não ia perder nenhuma unidade completa, né, como eu já mostrei no vídeo. Agora, quando você for perder uma unidade completa, o cartãozinho da unidade pisca vermelho. Então, já tá falando que eu vou ter uma vitória acirrada aqui. Então, você não precisa lutar se você não quiser. Mas, pela batalha sagrada, então, obviamente que eu vou lutar, né, velho? Beleza. Bom, temos artilharia, então, obviamente eu vou esperar essa impressão da gente. Vou usar esse... Morrinho de proteção aqui. E aqui vocês, arqueiros. Quebra-ferros vão ficar aqui. Guerreiros anões. Guerreiros anões. Barba longa, se precisar, eu vou colocar vocês no lugar. Ferreiro único pode ficar aqui. Claro que é aqui. Já vou mostrar a galera de perto, pra vocês verem, né. Tá de perigoso, só tem os globardeiros aqui. Normalmente tem um monte da praia ali também, né. É, provavelmente eu imagino um monte da praia mesmo. Deixa eu mostrar o nosso querido de perto aqui, né. Pra vocês apreciarem esta beleza de barba. Veja que beleza de barba. Muito bonitinha, não? A beleza de barba. Então, bora lá. Você já vai menar aqueles monjos da praia ali atrás. Só pra começar daquele jeito... Oh, 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 oh. Cê é louco, cara é bom, cara é bom. Primeiro tiro aqui, velho. Respeita. Tá, a gente tem duas runas pra começar aqui. Que é a de armadura e a de ataque corpo a corpo e velocidade. E aqui a gente só tem a de ataque corpo a corpo e velocidade. Ok. Tá, tem um grupo de outros roedores aqui. Com certeza eu vou pra cima deles, porque eu tô com a parada de anti-grande, né. Então, se eles der sinal de vida aqui por perto, a gente já pega eles. E aí, o cara puxa muito o R, né, velho. Isso é bem ou não? Ele pode dar uma maciada nesse jogo. Não sei bem que eu tiro já dos caras ali. Vamos esperar os outros jogadores chegarem perto. Vou pegar os globais dele aí que eles vão dar muito dano por furantes. Mágico, na verdade. Tá, fica aqui, eu vou segurar a investida deles. Explosivo deles, quebra-feira. Vamos lá. Bonito. Bem-vindo à campanha dos anões, otários. Agora pode atirar aqui. Tá, tem umas atalhadas que ia dar a volta, desistiram. Para os Ancestores. Dowie, ataca! Sim! Peraí, gente! Pode atirar aqui de novo! Adivante! Querida de sangue! Mólico! Os clãs se unem! O novo corpo toute lãs desistiram de andar à volta, que facilita bastante a minha vida. Aqui atrás. Não parem de ser os clãs. At ataque as arecas! Eita Natas, boa tarde! O Arnão dando uma bicuda é hilário? Que isso véi, respeitadãozinho O Torque tá ali esbugalhando O general dele tá de boa Pode virar ali agora Aperte para atacar! Põe aqueles dores! Aperte para nós! Aperte para nós! Por enquanto sem runas, tá em cooldown Só rainha Deixa eu ir rapidinho que tem que flanquear esse cara aqui Embaixo já desistiu Primeira batalha Nunca é um sacrifício de ganhar Não vou conseguir perseguir ninguém Só vou conseguir tirar os que estão fugindo aqui E matar o máximo possível Embora eu acho que vai morrer todo mundo Vou esperar a catapulta perder o alcance Por que que esses aqui não estão correndo? Estão indo e voltando, indo e voltando Estão doido Estão brincando com a cara da minha catapulta né Ué! Correram para cima da gente! Oxê! Ok! Não vou reclamar Não vou reclamar É isso! Eu quero ir! Eu quero ir! Eu quero ir! Eu quero ir! E como eu não vou alcançar ainda ali a cidade deles Acho que só no próximo turno Eu vou parar aqui um turno para recrutar mineradores explosivos E eu já tenho guerreira não de arma grande também Hummm Vou pegar um desses para fazer par com esse barba longa aqui Movimento né, sempre que começo eu pego movimento Vocês sabem como eu sou E aqui eu vou buffar runas Aí aqui eu já vou melhorar Ah, uma coisa também que eu percebi que mudou Eles tiraram o requisito de ferraria que você precisava para recrutar Acho que os mineradores não eram ferraria Acho que era um negócio de guilda dos engenheiros Mas enfim, tinha requisito para você recrutar os mineradores explosivos E aí também o balestre de arma grande E o barba longa de arma grande Agora não tem mais Você consegue recrutar eles só de fazer o nível da construção aqui O que eu acho muito bom para a máquina Fazer exército decentes no começo Aqui eu vou começar pegando A ordem pública Você vê que demora muito a ordem pública Vou pegar só esse nível de ordem pública aqui Primeiro mesmo E acho que eu vou... Não, não vou gastar aqui ainda não É de boa E aí eu também estou usando mods já nessa campanha Como vocês me conhecem Já consegui ativar alguns aqui E um mod que encaixa com uma luva para essa campanha É um mod de você poder Buffar as unidades com runas O ouro de juramento lá Que eu usei na minha campanha do Hungry Isso aqui cai com uma luva para essa campanha que é focada em runas Então você pode buffar ainda mais as unidades É muito legal E... Beleza Meus rancores Pelo que eu entendi agora melhor Dessa... Desse icone azul aqui Ele é um indicador de coisas de rancor que você tem para pegar Então por exemplo É... Cadê? Ah não Ah, eu até esqueci o que eu falei É só para demarcar que tem um item aqui mesmo Entendi errado Ah... A campanha do Vortex passa voando a passagem de turno Então... Como não tem nada mais para fazer Só passa O que bizarro é que já tem a facção do Taurox aqui no jogo Só que eu não consigo ver ele ainda Tipo... Jogar com ele né Não sei se ele está no mapa Que eu não sei Eu sei que ele começa na Garond Mas enfim Vence duas batalhas contra a seguinte raça Skaven Os clãs Darwin nos arredores estão isolados do resto do nosso povo há tempo demais Entrem em contato e garantem que eles sejam trazidos para o nosso meio Tesouro mais 1500 Tenho a oportunidade de formar uma confederação com anões da espinha do Sotek Imagina 25 por 25 de ouro de juramento Pesquise 3 tecnologias Apesar do senhor detestar precisar novas tecnologias É muito importante para proteger nossas cidadelas O legado da tradição deve ser mantido Mas não podemos ignorar o progresso e os sucessos incontáveis que se pode trazer Ok... Vamos atacar aqui agora Minas das caveiras barbadas Aqui eu ficaria com vitória pica Não morreria ninguém também ó Mas eu vou lutar Para não perder muita gente do exército né Porque é melhor Então vamos lá Então atacar do canto esquerdo aqui Torek Ionbrau Aí vocês vem aqui E fica um guerreiro anão aqui protegendo aqui atrás Porque eles vão querer ficar invocando rato em cima da gente né Para os Ancestors de deuses O arco está fora galera Beleza Aí vem você aqui Torek Pode atirar ali Oh Kazook Charge Yes Nothing can stop us Nothing can stop us Vamos ver se o cara está bom de mira aqui ainda Tem sal em Olha o hipotenusa do cateto oposto do quadrado E Quase Agora vai Agora vai Agora vai Ó Ó Perfeito Tome ele Torek Ionbrau Torek Ionbrau A meta é conseguir falar assim no RPG um dia Puxando o R pra carralho Falando com o anão Dwarf Warriors Boa tarde Inclusive eu já adiei meu RPG essa semana tá gente Só para deixar vocês avisados Já adiei o que eu meço sexta-feira Porque sexta-feira É o dia que eu vou poder mostrar tudo da DLC pra vocês Então Eu não vou Fazer outra coisa além disso Que eu quero aproveitar o momento né De hype Para crescer o nosso canalzinho querido aqui Então Eu já adiei o RPG com o pessoal Já avisei lá no Discord Só para focar nisso Quem vem encarar o Barbudinho Esquem em escravos, beleza Ah é uma ofensa pra mim né Aparentemente não invocaram nenhum rato Aparentemente não invocaram nenhum rato Então eu vou trazer aqui os balesteiros Pra 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 frente Quebra-ferra também pode vir Estão mais Agora Estão comando Estão comando Estão comando Estão comando Eu tinha muitos anoninhos aqui em cima Mas vou jogar a Runet de aqui Vou apagar ele aqui Quero já dar uma ajuda Já dá pra jogar já Eeeh saudades dos meus anãozinhos Eeeh 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 Minas Calma aí Minas, para de jogar explosivas, vocês nem subiu ainda Ataca Para os Ancestor de Deus Dwarf-warriors Sim, sim Sim, sim Minas Obviamente Agora um buffo de armadura Hath e Holme Eeeh 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 Tang Minas! Bruns de espalho pra cá! Tamprinho, calma gente! Calma! Meu amigo, calma! 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 O minerador está empolgado... Meu Deus, calma! Calma que o minerador está empolgado aqui! Eu, eu... Eu, eu! Eu, eu! Calma! Satisfa o grud! Calma! Ataca! Azul! Vila de iron! Balesteiros vão subir aqui também agora... Calma! 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 A gente nem perde vida! Só perde vida dos próprios mineradores aqui! Morro de guerreiros! Percebe! Master de rune-crows! A Cripo! 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 Vou ficar memorando o trono... A batalha não está acabado ainda não! Opa! Quem vem lá? Luiz Ricardo, obrigado pelo follow! Poxa, bem-vindo. Mais um buff aqui. Tá, só falta uma infantaria ali atrás, essa aqui também correu agora. Gostei da cor da facção aqui também, muito bonitice. Apenas um acinzentado dos anões. Muito bonitinho, velho. Bromney, bem-vindo. Pobre-los! Axias fora! Para os deus ancestores! Nós vamos guardá-los! Nós vamos guardá-los! Horik Ironbrow! Minas dos inimigos, Minas мои irão... Por cações! Nós vamos guardá-los! Kassouk! Hum, vocês não vão alcançar esse cara aí nunca, velho. Vou dar um jeito de ser atalhado ali com o estilo, hein. Sobe aí e quebra-ferros. Acho que nem vai dar tempo, mas sobe aí. É, eles já correm. Eles vão ficar aqui, só escondidinho aqui, ó. Eles vão descer. Eles vão descer pra fugir. Acho que é aqui. Ou não. Descobre! Descobre! Ok. Vou jogar a explosão nas costas deles. Mais um desistiu ali. Vengeance! Descobre as ruas! Nós ficamos com os deus ancestores! Para os deus ancestores! Vamos guardar! Para a monta e a casa! RUNREKI! Os deus rompecadores! Muitos! Vem! Vem, 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 eu preciso de vocês aqui! Aforma! Vem! Vem! Qual queira de vengão! Cota-se irá viver de essa hora. O que vai viver?! É melhor İngê! Agora tem que morrer do jeito que você não morrer agora Ai vocês que sabem Vai quebrar ferro Fogo no buraco Ah correram, nem conseguiu jogar explosivo Slug total Tá aqui, vou ocupar Para começar Beleza Só espera esse caminho subir aqui Caminhão barulhento pra caramba Apeitando e tudo ainda Meu amigo, olha isso Cara você não deve estar tão alto quanto pra mim Mas meu amigo No início de seu turno tenha pelo menos 15 de ouro de juramento O ouro de juramento é um recurso fundamental para o processo de criação É importantíssimo ter uma grande quantidade desse material para obter sucesso na região Não deixe de juntar o máximo que conseguir Ok, vamos ganhar mil tesouros se a gente tiver isso aí Mantenha o controle de duas províncias diretamente ou por meio de vassalos e aliados militares Total 1 A maneira mais segura de conquistar a grandeza lendária dos nossos reinos Demonstrar nossa força aos inimigos e aliados Domine as terras ao redor e mantenha o controle para que todos vejam O seleno e brindando Dinheiro de combate Aony se destacam ao escavar Não os túneis primitivos dos skeis e gobelns Mas sem passar em subterrâneos primorosas Também usam tais habilidades ao sotear o inimigo Tempo de resistência ao cerco do inimigo Menos um mínimo Ok Pegamos a peça de artefato Metade direita a dos Tenazis Tivemos um fragmento de um antigo e poderoso artefato Tao E quando conseguimos encontrar a peça restante A relíquia poderá finalmente ser reforjada Ok Thoric Ironbrau! Casando tremores na terra e ventos de fogo e enxofre Ok, aqui eu vou pegar agora... Mais dois desse, guerreira não, mais um do explosivo Vou colocar o level 2 aqui já na cidade, pra gente conseguir colocar a guarnição, né? Decreto vai ser crescimento Sempre o melhor Tá, agora eu pretendo vir aqui pra Subatun depois Que aqui vai ter Skaven Que eu já confidero esses caras aqui também E aí Vini, boa tarde, tudo bem? Sim, essa aqui é a campanha do Vortex Armadura runada de Thoric Que ocupa o Spoiler, Devast e o Pyrrha e três povoadas diferentes Essas terras novas e estranhas Estão repletas de adversários poucos familiares No entanto, isso não é o suficiente para abalar Thoric Pois apenas um jovem inexperiente Toma decisões baseadas em um senso de urgência e medo Já os senhores das runas analisam uma ameaça sempre de frente E apenas quando o perigo se torna uma questão de vida ou morte É que eles intervêm Caso isso aconteça, Thoric vestirá sua poderosa armadura runica da guerra E assumirá sua posição na linha de frente para deter o mal Tesouro mais dois mil e armadura runada de Thoric Que a gente vai ganhar Artefatualmente Reforja um artefato na Câmara dos Artefatos Os fragmentos que você descobriu precisam ser transformados em um artefato digno de nossos antepassados Contudo, tome cuidado com a cobiça alheia Esse poder é capaz de atrair a atenção indesejada de seus inimigos Consiga acesso aos seguintes recursos diretamente ou por troca Seus feridos únicos necessitam de pedras preciosas para trabalhar É muito importante obter acesso a esse recurso, custe o que custar Caramba, calma aí, véi Destruiu a seguinte facção, Clã Sarnentos A infestação repugnante de homens ratos que está corrompendo a terra Precisa ser exterminada de uma vez por todas O odor asqueroso deles é o suficiente para embrulhar até os estômagos dos Daui mais empedernidos Ok Haja missão Mas o vórtex é assim mesmo Se você quiser algo feito certo Aqui eu provavelmente vou tirar esse negócio depois Mas deixa aí por enquanto Não desculpe Nenhum Que caça Alguém Do тебе Alguém Vem para o Thagaraki! Calma, Torek Tentado e testado Vamos com o batom Não vou lutar, só vou embora Aqui eu vou culpar, que eu peço a cidade Filhos perdidos, após os ataques aos homens ratos, Dau e locais entrar em contato Jubilosos e grátis para você ter referido a ameaça de Skale Parece que a guerra sobre o mundo ocorre até mesmo aqui Os anões da espinha do Sotec são atacados pelos Haki há gerações E agora ele oferece uma consolidação de forças e recursos que pode acelerar em muito sua missão Como um bom tradicionalista que é, você pode aceitar mediante condições variadas se desejar Seguindo o código, a gente perde a ordem pública Ganha ouro de juramento Auxílio das guildas a gente confedera Perde ouro de juramento Mas vai ganhar força da arma e armadura Agora, para eu lutar com o Lord Scroak seria útil Ou independência, mas independência não Eu vou fazer esse aqui auxílio das guildas Porque esse bônus vai me ajudar a enfrentar o Lord Scroak aqui do lado Então vamos lá, vou perder 50 de ouro de juramento Mas faz parte Mas também estou ganhando de missão aqui, né? Então, tudo faz Joguei mais aqui Peça de artefato obtida A Jojo Dau e Mais um artefato para a gente obter aí Destruímos a facção Lançar a lei de aérea Provincia garantida Mais uma missão concluída A runa foi concluída aqui também, armadura Outra peça obtida Metade à esquerda de Terazes Confederação Armadura runada de Tórica Armadura autofabricada de Tórica Que pode rebater na clava de um gigante Permite que o Senhor das Runas atravesse ileso até as chamas ardentes da Serp e Dracavol Resistência a fogo, 15% Resistência a magia, 15% Armadura mais 15 E habilidade passiva Armadura runada de Tóric Vai buffar os aliados em volta Até um alcanço de 40 metros Dando 15 de armadura E resistência a fogo, 10% Tá, o que esse cara tem aqui? Estrondeiros, rancores, tem interesse Só vou me livrar dessa galera aqui, ó Porque aí é muito para eu controlar No momento que minha renda está baixa Vem vindo para cá Pode focar em crescimento aqui Porque eu preciso melhorar essa cidade rápido Porque eu não tenho proteção em nada E eu só tenho um exército Ah, tá difícil Tórica, vou colocar também a runa da colher e destruição para você Aqui vamos colocar Hum... Vigida armadura Depois que a gente tira ventos de magia do inimigo Amplifica-se a resistência natural dos anões à magia para refriar os ventos da magia Reserva de poderes de magia do inimigo Menos 8 na região local Sim gente, qualquer facção do jogo Qualquer uma, qualquer cultura que seja Pode recrutar os ogros como mercenários Os ogros não tem Frescura de lutar para nenhuma facção Eles lutam para qualquer um Que pague Então Assim que você ver o acampamento dos ogros Você consegue recrutar isso para lutar para você Se você quiser algo, não rir Então deixa eu pegar guerreiro anão para lutar ali Porque eu não sei o que ele tem na cidade dele Quando um anão pega uma peça Essa peça que você queria Exatamente, essa peça que eu queria Inclusive eu vou gastar ela agora Aqui ó Hum... Tem aqui ó Tenazes de ferreiros ruricos dos Tung Ataque corporal bar 5 para as unidades de mineradores e barba longas Possibilita ataques de despedaçadores para as unidades de mineradores e barba longa Reativação compartilhada menos 15% para toda magia rúnica Eu acredito que isso aqui seja um efeito de facção Deixa eu ver Eu vou fazer aqui para ver E aí? Tá feito Tá feito também Aqui ó Peça rúnica de Tung É realmente Pega pra... Nossa! Pega a facção inteira, maravilhoso Agora meus barba longa tem ataque de despedaçador Fila armadura Maravilha Meus mineradores também Perfeito E além disso como eu falei Aquele mod que cai com uma luva né Você pode buffar aqui As unidades com alguma coisa que você queira Então eu gostaria de buffar meus mineradores Com armadura E... Meu barba longa que tá sinistra aqui também Eu gostaria de dar pra ele... A runa da fúria aqui da frenesi Esse mod cai com uma luva essa facção velho É uma maravilha O cara visionário já fez esse mod antes até dessa facção existir Muito bom velho É... É... Você gasta mais runa... Essas runas de juramento aí... De acordo com o nível da unidade né... Minerador é pouco... Quebra-feira ele gasta 50... Aqui ó... Cada uma... A gente só pode pegar uma né... É igual a sucata dos orcs Mas a vitória que não dá frenesi na árvore dele... É verdade... Mas qualquer coisa eu posso trocar aqui depois... Aqui eu não tenho ainda Ah... Derrote o batalha exército seguinte senhor... Volmik Sikuta A pestilência Skaven está vindo contra nós... Uma maré de praga surgiu logo após o artefato ser reforjado Será que estava uma espreita preparando uma emboscada ou foi apenas uma coincidência? Tanto faz, pois o senhor das runas tem vasta experiência em esmagar ratanos imundos... E com esse não será diferente Ok... Só espero que eu consiga dar um sumidão aqui pra baixo agora Safe porque eu preciso... Fazer minhas paradas aqui... Aqui eu vou colocar a guarnição... Portão... Os portões anães são firmes e fortes... Constituídos de ferro anão... E construídos por mãos anãs... Faz sentido... Eu não esperava outra coisa na verdade... Eu vou seguir para o Axiote aqui sem medo de ser feliz... Sei que está lotado de ratos que eu estou esperando... Olha aí o que apareceu aqui inclusive hein... Aparentemente algumas pessoas ficaram incomodadas aqui... Com nossos rancores pendentes e alguém fez o juramento dos matadores... Ou seja... Temos um matador para chamar para a briga aqui agora... Que cara... Isso é totalmente coincidente com o valor dos anães... Então eu achei incrível essa adição de mecânica... Assim, a mecânica dos rancores já existia né... Mas só aumentou os níveis aqui... E essa possibilidade de aparecer matadores aqui... Conforme você passa o turno... E isso é muito legal... Hum... É... Pega mais um desses... Pega mais um desses... Esse aqui pode tirar... Para de cobrar atributos por enquanto aí... Hum... Se eu vim ver o macaco... Amo deus é bonito mesmo... É o macaco... Macaco... Já chega de olhar... Macaco... Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco... Tava só passar o turno aqui agora... Tem esse exército aqui dos... Dos caras chegando perto de mim... Mas quando eu for declarar a guerra... Aproveitei que eu coloque um senhor aqui para defender... Embora dá para segurar o exército inicial de Skaven... Sem problema... Mas... É bom estar preparado... E aí mago... Boa tarde... Tô esperando muitos mods... Para não ir a homensfera depois do dia 14... Ah... Vai vir mesmo... Não tenho dúvida disso... Deixa eu tirar aqui inclusive o movimento dos heróis... Já da... Da campanha... Para não ter que ficar vendo... Pronto... Deixa eu ver para onde que eles Skaven estão indo... Que eu espero que eles estejam indo para uma cidade que eu tenha proteção... Eles estão indo para Subatum... De boa... Até daria talvez para... Trazer essa não para cá... Mas não vai dar tempo... Com esse anão aqui eu conseguiria defender... Com esse anão aqui eu conseguiria defender... Hum... Hum... É... Agora eu não sei... Enfim... Eu vou... Declarar a guerra aqui no Spoke... A gente já vai vir para a cidade de vida aqui de cara... A gente já vai vir para a cidade de vida aqui de cara... Foxy 8... É muito útil... É muito útil... Viver em um matador né... Então... Vamos com o que temos... Salvo aqui... Essa é uma batalha difícil... Por causa dos monjos da praga... Mas nada é impossível... Porque o resto é lixo... Então vamos lá... É só ver... Bom... Como toda cidade de Skaven que tem esse layout aqui... Eu sempre ataco por esse lado aqui... Porque é o lado mais... Vulnerável a ser atacado... Então vamos aproveitar isso... É isso... Vocês vêm para cá... Os heróis vão aqui né... Na frente... Guerra nós vamos proteger aqui a artilharia... Barba longa também... Vocês aqui... Quebra ferros aqui... Matadores... Se que der... Coloco vocês ali na muralha também para... Sai cortando geral velho... Tem algum monjo da praga aqui... Não... Tem aqui ó... Monjo da praga incensário... Esse aqui é chato... Vou colocar os balestreiros aqui na frente também... Para eles ajudarem a atacar eles... Porque esses caras são chatinhos velho... Aí... Talvez... Quem catapultou? Tem um monjo da sua comandora... Deixe a vengença começar... Os mineradores com 130 de armadura aqui... Top... O que eu acho mais legal desse mod... O que eu acho mais legal desse mod... De você poder buffar as unidades com o rumo né... É que você faz as eras temáticas que você quiser... Você pode buffar as unidades com o rumo... Que você achar melhor... Dois guerreiros! Dwarfs prontos de acesso! É uma ameaça! Vamos jogar aqui uma runa da cola de destruição neles... Essa coisinha maravilhosa aqui ó... Dá um daninho... Não é uma coisa que fala... Nossa... Matou a unidade inteira... Mas dá um daninho... O Senhor Scrogo tá chegando aqui perto... Por enquanto não se intimidem por ele senhores... Que ele não vai fazer nada sozinho... Vai ficar buffando a unidade aí... Só! O que? Casta as runas! Esse aqui já não volta mais... Ninguém pode atacar a unidade! Proteja a artilharia! Carrega-feira! A runa da cola de destruição... A runa da cola de destruição... Você também tem a runa da cola de destruição... Então... Mas parece que você não tem visão ainda... Pode ser aqui mesmo, vai! As runas são fechadas! Estranho que tá na muralha... Jogar um buff de armadura... Agora meus mineradores com 145 vão pra... 175 de armadura... E é assim que joga de anões... 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 Deleza! O Kroko tá na mira já em! Vamos lá! Vocês pode ficar aqui pra jogar um explosivo que tiver lá embaixo... Fale-se bem! Ramadir! Júlia Zank! Para a Forja! Rulreki! 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 Sim! Que são os Ancestores! Nós ficamos presos! A Forja! A Scrooge já tá apanhando horrores aqui Esse já era Tô preocupado com o catapulto deles tá ali no meio né Vou fazer o seguinte, eu vou pegar os matadores Levar eles ali pro portão Junto com o guerreiro anão normal Vamos sair correndo até o catapulto deles lá velho Minus! Furek Iron Brown Sobe aqui os outros mineradores, explosivo Termina de matar ele, boa Temos outra runa da cólera então Cólera do dragão Cólera do dragão Cólera do dragão Passem! Cólera do dragão Cólera do dragão Ataca os Irks Vocês podem ficar quietos aí, mineradores Só jogando explosivos Minus! Cólera do dragão Fale a força Adição Cólera do dragão Cólera do dragão Cólera do dragão E nuclear Machia E a força Ora Um Raul! Júnior! Júnior! Com o Ancora do Carreiro! Nós conseguiremos! Júnior! 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 Nada pode nos impedir! Coloque suas peças lá! Os clãs se unem! Vila de Irmã! Minus! Dvulvos! Para os Ancestores! Dvulvos! Viva! Minus! É uma reconhecimento! Tudo bem, como você consegue, o que você está acontecendo, o que você está acontecendo, nos mantemos! Horak Ironbrau! O poder de anvil! Miners! Move! Nada pode nos impedir! Para os Ancestores! Miners! Nós vamos para o ponto. Vá! Se o que está se tornando! Os prunes estão se tornando. O poder está focando pesado aqui nos Veneradores. Sobe aqui o Guaranau para dar uma força, mais um. Está chegando o momento de a gente abrir o portão e chutar todo mundo. Segura a emoção que vocês ficam jogando mais explosão na gente que eles. Segura a emoção! Miners! E aí? Noventa! Roger! Beleza! Agora vai lá matadores, vai lá cumprir os negócios que vocês juraram aí, velho. O que vocês querem tanto para ajudar? Vamos lá! O que vocês querem tanto para ajudar? O que vocês querem tanto para ajudar? Vamos lá! O que vocês querem tanto para ajudar? Vamos lá! Vamos lá! Que a emoção! Eu vou fazer um anão, meu correio? O que? 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 Não esperava menos, já mataram aqui o 80, a barriga na batalha. Valeu, falou, Monge da Praga de Censarios. Nos atingiu! Ataca os arcos! Kazook! Agora! Matadores! Kazook! Entendido! Ataca! Eu grongni! O caminho de casa! Os caras que são sinistros! Foram! Porres! É uma apontação! Vem! Vem! Agora! A apontação! É uma apontação! Os guerreiros! Os guerreiros! Os guerreiros! Os guerreiros! Nós demandamos sangue! Eu! Os guerreiros! Guerra de Vengeance! Os guerreiros! Sim, esse mod está funcionando, Mago. De remover em linhas de experimentos. Esse mod não costuma quebrar com DLC nova, não. O que é muito bom. Vou ajudar a acercar esse cara aqui. Onde é que você está aí em cima? Os guerreiros! Oito caras e não fogem. Oito caras e não fogem. Já. Vou dar um boost neles aqui ainda. Projetar corpo a corpo, se possível. Você vai jogar um quadro de destruição aqui. Onde eles estão brigando. Bem no meinho. Vamos incentivar os esquerdos a desistir. É que tem uma pequena bolinha muito minúscula no canto inferior esquerdo que indica quando o jogo está com mod ou não. Para os Ancestors de Deus. Quem estiver vendo pelo celular vai ser difícil de ver, mano. Não precisa perseguir ninguém, né? Embora o Skrull que estava fazendo do lado de fora. E eu não sei de qual... Qual exército deles. Só que eu estava cheio de Monjo da Praga. Partiu. Fique hotel familiar para a motta. Thoric Ironلهio. Derrotou o Sr. Scroope. Runa desgaste provocado pelo pântano. Hora empolgada menos 5 na província local. Beleza. Vamos colocar aqui... Deixa eu ver... Acho que eu vou pegar da cola de destruição melhorada. Isso aqui ajuda pra caramba. Matar grupo de inimigos mesmo. E agora os ferreiros únicos também tem aqui duas skills novas na árvore de habilidades. É que eu acho que eu não consegui no vídeo que eu fiz. Que é essa aqui de reforçar armadura e afiar armas. Você buffa o dano de arma e a armadura das suas unidades. Como estamos jogando já não, buffar armadura é sempre bom, né? Porque você já é tanque. Aí vira mais tanque ainda, duplamente tanque. Combinando magia e metal, o ferreiro único trabalha armaduras com maior solidez do que qualquer outra raça mortal no mundo. Aí você vai ganhar 3 de armadura aqui por... Por ponto. Acho que é 3, né? Acho que é 3. Aqui eu vou colocar crescimento. Pode tirar esse negócio aqui. Agora com certeza eu vou aumentar a cara que você exerce aqui embaixo. Então aqui eu vou precisar de uma ajudinha para defender. Vamos chamar esse cara aqui. Lord of Clan Morgren. Dois turnos para colocar a guarnição ali em cima. Volta pegar agora a sentinela do tempo. Tem que ir lá antes que os... Os lagartos pensem em pegar a cidade. Os lagartos não estão prontos. O jogo do land está discordando. O que você quer? Só passa. Ele vai atacar a gente de qualquer jeito mesmo. Ele vai cercar o oxiótico que sobrou. E essa gente lá de baixo. Então eu vou perder a reposição provavelmente. Vitória pica. Ok, se eu vou ter Vitória pica, eu não vou nem lutar. Aí ele pode pegar esse aqui para dar ouro de juramento. Mas ele tem que sair do exército para fazer ação, Zang? Não, é como se fossem aquelas habilidades de incorporar no exército. Quando você coloca o herói e ele ganha uma certa habilidade para estar dentro do seu exército. Tá, pelo menos esse exército aqui ele foca em caçar o Torek. Não... As sociedades. Ok. Klad Bracac. Procure tesouros em qualquer povoado destruído. O Torek vaga há muito tempo pelas densas selvas da lustre. Esmagando os perigos dos haki com o golpe em seu poderoso martelo. Klad Bracac. Que as poderosas runas nele inscritas começarem a desvanecer. É, fica difícil assim, né? Como a magia das runas definha longe das forças de cara que azul. Torek deve vasculhar as antigas ruínas escondidas nas profundezas da selva. E reunir os materiais necessários para construir uma grandiosa ferraria. E inscrever novas runas. Confiança tenue. Firme um pacto de não agressão com a seguinte facção. Sentinelas do Sul. Só que não. Uma guerra contra os Sentinelas do Sul só serviria para enfraquecer o senhor. Além de desviar nossa atenção do verdadeiro objetivo da sua expedição. No entanto, um pacto entre vocês certamente seria uma dádiva para ambas as partes. Reúnam as hostes. Quando a guerra é anunciada, o recado rapidamente desce pela hierarquia dos reis. Para os senhores e para os alcaídeos. Fundo de recrutamento, menos 5%. Para os guerreiros anões e mineradores. A visita do Justo, mina das caveiras barbadas. O Justo visitou para fiscalizar as contas da cidadela. E verificar se o grande rei está recebendo os tributos corretos. Contudo, a análise minuciosa dele descobriu certa contabilidade criativa. Se eu sair de Oxiótio agora, vai ferrar um pouquinho. Os caras vão querer atacar com tudo aqui. Preciso bastante encarar esse cara aqui. O que é isso aqui? Olha só, eu não tinha visto isso aqui antes. Os lobis ratos ganharam cartinha nova. Mudou aqui o visual dos lobis ratos. Eu acho que não é mod não. Porque não tem mod que mexa nisso. Dava ficar do lado da cidade aqui, caso eles ataquem. Mas pegar e buscar desse exército desse, fio. E aparentemente ele alcança o Oxiótio nesse turno. Não, Scrya's will. Espegou a cidade. Deve ser ou essa rua aqui de cima, ou o sentinário do tempo aqui embaixo. Se você quiser algo feito, certo? Eu me grumo. Buscar com a mão é muito efetivo, mas eu posso bombardear ele de projeto. Você não sabe, Nout. Descobar, descer, descer, descer. Descer, 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 descer. E eu preciso repor o meu exército. Quanto turno para colocar a cidade de level 2 próximo? Está você, cara. Descer, 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 descer. Passo a unidade para esse cara aqui debaixo. Anad, runelord. Pronto. Leva essas daqui, que eu só quero passar algumas por outra. Esse aqui pode voltar pra cá. Vai defender a província ali de cima. Enquanto eu estou longe. Aqui eu vou recrutar um minerador normal, só pra preencher espaço. Guerreiros anões. Restantes ataques à distância? Seria bom, hein? Mas não, deixa eu explorar um pouquinho a nossa querida forja aqui. Então eu posso fazer aqui, runa de personagem. Dano de fogo é bom pra ataque em área. Bônus contra o cara grandes, é bom. Aturdido, reduz a velocidade e defesa corpo a corpo. Também é interessante. Tirar a liderança de inimigos locais, é bom. Causar medo também, maravilhoso. Velocidade não dá, porque eu preciso de 25. Acho que eu vou juntar um pouquinho mais de... De pontos aqui, então. Amoran Anvil. E pastor. Fiz da resolução automática, gostei de mostrar o tipo de vitória e derrota. É, muito bom. Fiz. Ajuda bastante você a não perder unidade necessária. Deve atacar, provavelmente já. Tentar uma vitória acirrada. Aparentemente eu não perco ninguém. Vai estar marcando aqui, ó. Vitória acirrada, mas sem perder ninguém. Então, eu vou aproveitar. Só bora. Se o exército que spawna do nada, eu faço questão de não lutar. Tesouro. Eu não tenho uso para você. O ex-terminador. Skavins são uma doença, um câncer de metástase. Vocês são uma epidemia e nós somos a cura. O que eu sou vitória, somos Skavins várias vezes. De doença mais sim, contar com os Skavins. Beleza, fizemos a missão aqui deles. Vou terminar de matar agora. Kazook! Kazook! O guerreiro morre de novo, então. Conhece os Ancestores! Buffa aqui. Vai dar para acampar, a menos que eu entre em marcha. Então, eu entre em marcha, mas para pegar aqui a sentinela do tempo depois. Eles realmente estão aqui embaixo, porque estão descendo os exércitos. Tá, aqui em cima agora vai ser de level 2, né? E você vem vindo para cá. Medo de... Vem para cá, vem subterrâneo mesmo. Medo dos caras aparecerem ali com o exército e emboscar ele, mas tudo bem. Eu quero esses tromadeiros aí, velho. Vamos tirar magia dos inimigos de novo e pegar aqui a presença inspiradora para bufar as unidades agora. Há senhores que irradiam força, confiança e medo, incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis. Efeito da hora de liderança, mais 5. Ok, ferreiro rúnico. Vamos colocar agora... Afiar armas. Talvez por alguma dádiva de Grunny, quando o ferreiro rúnico sente o furor da batalha, as armas de sua hoste se sentindo com o calor da Forja. 3% a mais de dano corpo a corpo e de Projétil. Maravilha. Hum... Põe essa onda da lentidão aqui agora. A onda da lentidão endurece o ar em volta daqueles que se digladiam contra os austeros machados anães. Tira velocidade de vestida, polo de vestida e liderança. Jogaram isso aqui numa cavalaria, mudando de rápida. Você acabou com ela. Como a gente tá brigando muito com os skis aqui, é bem capaz que apareça um acabamento de ogro daqui a pouco. Mas como um bichinho é caro de manter, não sei se eu vou conseguir. Opa! É pra onde, amigão? Interceptação subterrânea? Ah, aí só vai embora, velho. Vamos pegar tesouro. Não tem problema para mim. O que você te traz? O que você te traz? Parece que tem que devastar um e procurar depois. Chifre prateado da vingança. Quando assoprado, o chifre prateado ressoa em uma nota limpa que traz esperança para os anões. E um destino negro para o inimigo. Aumenta em vestida em 12%. Ok? Vamos passar o chinelo do tempo aqui. Por favor, que os skis estejam aqui. Maravilha. Só deixa eu pegar aqui as unidades que eu falei, né? Então, agora eu vou ter dois laçando em cores, dois trondeiros. Substituir por um desse. Esse aqui. E um desse. Agente de matador. Os barbudos que insultaram seus amos ou fracassaram como aprendizes podem fazer o juramento dos matadores pela vergonha. Mantenha menos 20% para as unidades de matador. Tá, aqui agora eu vou buffar os balesteiros, né? Porque o nosso bônus principal aqui de senhor é dar a redução do tempo de recarga para eles. Então, com certeza eu quero isso. Além do dano perfurante da facção, né? Se não me engano. Entendeu? Aqui pode colocar a roda da lentidão de novo. Acabei de ver aqui que adicionaram na previsão de batalha automática. Tô vendo coisa assim? Adicionaram. Similar ao que era a do Troy. Você consegue ver agora, antes de você clicar, é só de clicar na batalha, né? Você consegue ver se você vai ter uma vitória pica, vitória acirrada, vitória incontestável. Se as suas perdas vão ser poucas, média, alta. Se sumir uma unidade completa, o cartãozinho da sua unidade vai piscar ali antes de você clicar. Então, tá bem interessante, velho. Acho que eu vou me livrar desse exército aqui. Que eu não consigo matar agora. Se eu não tô enganado, tá tendo um bug de... Quando você dá um desband em exército, o jogo tá crachando. Mas eu vou tirar só as unidades pra evitar isso, velho. Aqui vamos colocar crescimento, cobra tributo. E aí ainda tá quase positivo de novo. Se você quiser algo feito, certo? O que? É, chegou agora no arremesso a parada. Bom, eu tô com 47, né? Agora deve dar pra fazer umas runas de bandeira interessante aqui. Deixa eu ver. Runa mestre da emulação. Bombardeio a área em volta do lançador. Força de projeto mais 20% pra artilharia designada. Não. Strone Barba Vermelha. Ataque corpo a corpo mais 8. A habilidade passiva. Runa do mestre. Strone Barba Vermelha. 5 de ataque corpo a corpo. E 4 que de liderança pros aliados em volta. Constitutente. É bom. Mas deve ter melhor. Vamos lá. Mestre do disfarce. Recente ataque da distância. Partilharia, espreitar e atirador partilharia. O que é muito bom. Os ataques provocam esmorecido. Que reduz a liderança. Causar medo e pavor. Lutar contra capeles verdes. Também muito bom. Resistência à magia. 50% pra andar designada. Considerando que você já tem 25% por seu anão. E vigor perfeito. Tô caçando. Tô na caça. Runa dos antepassados. Faz o que? Entidades não podem morrer enquanto a habilidade estiver ativa. Ok. Runa teleguiada de Flaxon. Aumenta o bônus contra unidades grandes. E permite que projetens persigam os alvos. Unidade de artilharia designada. Dá licença, mas agora o meu canhão aqui é um... Canhão dos infernos. E de runa de personagem eu vou colocar aqui agora. Deixa eu ver. O que temos de interessante. Runa Mestre da Fuga. Causa dano moderado por magia e fogo. Eficaz em cortar alcance, boa perfuração, boa contra armadura. Deve ser uma explosão isso aqui. Causa dano aos combatentes constantemente. E volta. Eu vou nessa. Já tem aqui a parada perfeita. Com esta runa a artilharia dispara com alcance devassador. O qual já foi usado para derrubar montadores de dragões. Aí você ganha três dela então. Essa runa já esteve inscrita nos portões de Caras a Carac. Ela emana uma aura nociva capaz de repelir a maioria dos inimigos. Beleza. Esse aqui eu vou colocar para o meu... O que é que eu posso equipar três, né? É, parece que dá para equipar aqui. Então vai para o Tóra aqui mesmo. Então como eu falei aqui no vídeo também, né? Agora você tem aqui a vez de item arcano. O espaço para runa. Você pode ter três runas. Só que são três tipos de runa, né? De acordo com o desenho. É o que eu entendi. Então eu tenho que fazer do outro desenho para você poder equipar lá. Se bem que tem vários desenhos aqui, eu não sei qual que é qual. Enfim, a gente vai descobrindo. Tentado e testado. Amor e anvil. Dungrong. Agora eu vou seguir aqui em direção à marca dos ancestrais. Para achar o resto dos exércitos do Pest. Se bem que eles não vêm por cima de mim. Eu estou sem cidade agora. Pode ser por cor também. Isso, já me ataca aqui que eu mato você, velho. Vamos embora. Então aqui, para exemplificar para a galera que não viu alguma decisão automática. Como eu acabei de pegar esse povoado, minha guarnição está extremamente machucada aqui, tá vendo? E embora o jogo fale aqui que vai ser uma vitória incontestável. Se eu colocar o mouse em cima aqui, começa a piscar o cartãozinho vermelho ali. Da guarnição, tá vendo? Porque se eu clicar aqui, todas as vezes vão morrer. Então, dito e feito, se eu clicar, todas as vezes morrem. E o resto aqui está de boa, porque não piscou nenhum. Só umas baixas. Vamos pegar... Ouro de juramento. Ah, eu devia ter equipado aqui a runa já, né? Eu quero gold, não prisioneiros! O clã peste, quando isso foi de base. Outro país de matador. Treinamento de milícias. Toda não pratica um ofício. Mas como a guerra é algo comum, cada clã prontamente se desdobra em um regimento ou mais. Ataque corpo a corpo e defesa corpo a corpo. Mais três para guerreiros anões e mineradores. Runa dos antepassados. Na adversidade, os anões buscam as runas de seus ancestrais. Lembrando-se do dever que agora cabe a eles carregar. E se recusam a desistir. Ok, essa habilidade é perfeita. Eu tinha colocado só pela runa de perdição de vigor aqui. Mas agora a habilidade de runa, que as entidades não podem morrer por 25 segundos por um matador. É, perfeito. Poção da força. O negro ele curva escuros neste frasco. Divido com a austéria, uma poção de força. E permite ao usuário fazer uma quantidade devastadora de dano. Contador de histórias. Não é um título oficial, mas sempre há um barba longa no salão de celebrações. Capaz de prender a plateia com uma bela história. Se oferecerem um canega de cerveja. Parade pública mais um e imaculada mais dois no local. Sempre o melhor. Tá, agora vamos ignorar essa bagaça aqui e vamos pra cá. A gente tá full, então... Não vai sempre ser feliz pra cima ali. Você vai ficar aqui em Oxfield pra mim. E agora a gente liberou a bigorna da perdição aqui. Recoberta de manuscritos ancestrais do Senhor das Runas. Essa forja deu à luz as mais poderosas armas rúnicas já forjadas. Vambora. E aqui agora o calor da forja, que antes dava dano perfurante pro seu exército inteiro, né? Quando você colocava aqui. Agora tá tirando menos 15 de armadura constantemente dos inimigos em volta. As chamas da forja de um ferreiro rúrico brilham e incandescem. Abençoando as armas de um aliado e tornando-as mais potentes. E aí, pudim. Beleza? Boa tarde. Não sei o que eu vou te falar. Alguns jogos que estou querendo comprar. Pode falar se vale a pena? Cara, vamos tentar, né? Mas vai de você, mano. Gosto é gosto. Tá, você fica aqui. Aqui eu vou colocar agora... Buff pro balesteiro. Porque eu quero que o balesteiro estremamente buffado, né? Eu não lembro onde eu tinha visto o buff de 50% dos balesteiros. Eu acho que era aqui de itens, né? Eu não lembro. Eu não lembro que eu tinha visto o buff pra balesteiros. Tá, dois turnos pra conseguir colocar a muralha ali. E aqui no próximo jogo que você construiu. Mas o dinheiro tá baixo. Precisamos urgentemente melhorar essa quantia de dinheiro aí, velho. Inclusive, eu vou tirar esse daqui agora, que eu já coloquei com a arnição. Pra conseguir coisa que dê renda. E eu não equipei a runa aqui do tiro teleguiado. Deixa eu equipar. Pronto. Isso não vai adiantar nada, né? Cara, Baldur's Gate eu joguei esse Baldur's Gate que a gente tinha até na Edition. Só que quando você tenta criar um grupo inteiro customizado, dá ruim. Porque o jogo não entende. Você tá jogando com vários personagens customizados. Ele só interpreta que você tem um. Então é todo bugado. Mas se você fizer um sótico não dá problema. Eu desisti por causa disso. Stone Shard eu joguei o comecinho. É divertido, mas faz tempo que eu não jogo. E o outro aí eu não manjo não. Mas a galera deve conhecer. Vamos aqui pra Marcas Ancestrais agora. Clã Guspil. Ok. Valeu. Pô, aí tinha chegado em comando pra mim aqui. Declara a guerra. Aqui, esse daqui vai pra artilharia. Eu vou lutar esse daqui que vai ter que eu não luto, vai. Vamos lá lutar uma batalha contra os ratos. Bom, como eu tô na artilharia, eu vou deixar elas aqui atrás, né? High ground. Aí os balesteiros. Logo aqui. Os trondeiros. Logo na frente deles. Minerador explosivo. Aqui na frente. Quebra-feiras aqui também. Vocês aqui atrás pra proteger a artilharia. Matadores também fica de que de boa. Eles não tem monstro. Já vou mostrar a bigorra da perdição pra vocês aí de perto, né? Um pouquinho diferente da dos feios normais do jogo. Então, aqui é a montaria do nosso querido Thoric. Especial dele, né? A bigorra da perdição. Muito bonitinha, por sinal. Como de praxe dos anões, né? Carregada por barbas longas embaixo. Eu acho que os caras não tem montaria. Eles só montam neles mesmo. Então, é só pra mostrar que o tiro tá ligueado agora. Que eu acho que esse aqui é o tiro tá ligueado. Então, você pode tirar aqui. E mudar o curso do tiro aqui, ó. Dá vontade. Igual o Cão dos Infernos. Como eu balancei pra caramba, já vai cair muito antes. Mas, enfim. Só pra vocês entenderem. Ai, ai. Como é bom jogar de anão, né, gente? Eu sei que o Cão dos Infernos tá maravilhoso, mas anão é anão, né, gente? Vamos pegar esse cara aqui. Ó, minha Rona já tá dando dano em volta deles aqui. Eu, os Infernos! Eu coloquei a runa em vocês, só não sei como é que ela ativa. Eu coloquei a runa em vocês, só não sei como é que ela ativa. Mas, enfim. Mas, enfim. A CIDADE NO BRASIL EXPLOSION Vam, eu! Pronto-brancos Nós somos um de nós Vamos! Eu! Ainda não descobri como ativou essa parada aqui, meu querido Você já é inabalável Eu não sei Não apareceu nem minha skill aqui Nem aqui Sei lá Na armadura do Skrins não tá negativa, tá zero. Negativa não. Acho que nem tem como ficar negativa. Abre e a casa. A luta que luta que luta. Os guerreiros! O que os vingos começam? Não se preocupe. O que os vingos estão se torcendo. O que os vingos estão se torcendo? Não! Minas! Para o High King! Matem-se! Dwarf-warriors! Diabrondos! O que é isso? Acabou-se. Só bala. Não! Qualquer facção de anões pode construir runas. A única coisa que é exclusiva do Torek é aquela primeira aba de runas lá, que é os artefatos antigos. Ou, dos ancestrais. Mas runa qualquer facção de anão pode fazer. Eu podia devastar isso aqui, mas não vou devastar. Faça uma província para o Torek! O Torek Ironbrow! Vengeful Home Lord! Eu... Deixe-me começar! E aqui... Colocar ferro seria uma boa. Mas não dá mais dinheiro que a fábrica de Budigangas também. Mas ajuda a montar exército aqui e recrutamento. Então faz isso aqui do ferro. Nossa, minha renda está... Menos 26, tesouro 200. Vambora! Vambora que está bom! Minha renda está perdida! Minha renda está perdida! Minha renda está perdida! Minha renda está perdida! Eu vou buscar... E... Mestre Runelord Se você quiser algo feito certo Eu vou Tira esse daqui E pode tirar esse daqui que eu não estou recrutando nada por enquanto Só para ganhar dinheiro de retorno Mas se o que a gente tiver aqui no altar a gente já passa o carrinho nele também O que é assim da luz daqui? Castar as runas é um trabalho cansado Vamos beber e falar Vamos ter que ganhar aqui todo mundo Não é cor comercial ou não? Eu posso fazer uma agressão por enquanto Já que eu tenho missão para isso A migração Chegaram muitos refugiados da nossa fronteira Requisitando proteção contra as grandes ameaças externas Vamos deixá-los entrar no território E iremos expulsá-los Eu não estou apresentando um sentimento de crescimento Então desapareça Clã Guspil que está aqui ainda Boa Olá Clã Guspil Aqui está dando vitória pírrica Mesmo falando que eu não vou perder ninguém Mas então eu vou lutar porque Vitória pírrica pelo amor Eu posso fazer até 14 horas de live Segundo A creative assembly Do conteúdo aqui que eu tenho atualmente Então Porque eu postei 2 vídeos Eu só teria 15 horas de live Mas como eu já fiz 2 vídeos aí eu posso fazer 14 Verão Dwarf Guerreiro Palavra Eu vou deixar vocês aqui protegendo a parada de novo Para os Ancestores Per Preciso Perre stratos Perrezentos 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 Pernos Perrezentos Forneces Perrezentos 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 Quietinho também Vamos lá Faleia Blessory Fechados Carvalho Carvalho Ali, alcançam rápido Você já está no final Acabou Posso um atalho Corajosas Claramente estão loucos Não, não! Não, não! Vila de Hire! Cante a regra! Pronto! Vamos lá! Não! Prontos bem! Começam a subir! Não tem o que dar puta, né? Não, então pode subir. Vamos fazer uma aglomeração na muralha ali, o que é que está permitido? Cláudia por dentro! Para o Tarradankor! Skull! Slayers! Cláudia por dentro! Para a Força! Lá! 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 Isso é só runa de destruição na cara. Eles me assassinaram aqui, tadinha, velho. Minerador com destruição de armadura e não vai tancar nada, ainda mais cercado. Armadura zero. Segundeiros, pode subir aqui também, vocês vão dar bala lá embaixo. Ei, Legião, boa tarde, tudo bem? 96%. Tá chegando a nossa fantasia aqui pra ajudar, no portão. Cuida aí, Torek. Quebrou. Não tem ainda não, espera a galera, espera a galera. É melhor, eles já estão aglomerando muito doidos ali. Agora que os matadores chegaram, vambora. Adentra aí no recinto, vamos pegar esse senhor da guerra deles aqui. Matadores, façam o que o nome de vocês está escrito. Matem. Vocês irem pra cá. Estão aglomerando muito doidos aqui, os dois. Vocês pra cá. Barbalongas entrou aqui, quebra-féus entrou também. Vambora. Virou a explosiva, vambora. Alas. É. Vambora. 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 Explosivos para todo mundo, eu posso mostrar o conteúdo da FLC, da TLC não, mas eu não sei como ativar essa runa aqui, de verdade, vamos jogar aqui um buff para todo mundo, vamos jogar armadura para todo mundo, estrangeiros podem descer aqui, balesteiros podem ir para cá também, vamos pegar no alcance para jogar explosivos nos nossos inimigos, já mataram 250, acho que já pode ficar mais de boa aí, já que vocês perderam um pouco de vida, velho. Vamos ver vocês virem para cá, explosivos na mão sempre. Melhor que vocês fazem ratinhas. Melhor que vocês fazem ratinhas. Esprai-me! Correte, Ironbros! Save my own fur! Wrath and Ruind Não 9 fights, fights... Branks late, galera! 113 para o nosso feiro rúdico Mineradores aqui Teve um que matou 260 para o catapulto 200 para o outro também 130 para o minerador que matou Então os matadores te levaram 253, quase igual a uma artilharia Bom Música